Eu passei de óbvia novinha me avistou Cutucou a amiguinha e pra mim ela apontou Esse moleque tá fogando e com ele eu vou além Esse cordão de ouro pode ir pra poucos que tem E chegando na balada, tu tem sempre a condição Absolute Red Bull, que o McLean botar na mão E como de costume eu nunca ando a pé Então eu chamo toda amiga pro rolé de sandapé Como de ser pra baixada a duzentos por hora Tem hora pra sair, mas pra voltar nós a senhora E quando cheguei na praia comecei a impressionar E as meninas falando que o Nilcinho é classe A Mas com a minha atenção não podemos ficar aqui Preparar suas coisas que agora vamos subir É tipo assim novinha, ó Ô novinha vem comigo, ô novinha vem Desceu na Santa Fé e vai subir na mil e cem Ô novinha vem comigo, ô novinha vem Tu desceu na Santa Fé e vai subir na mil e cem Na mil e cem É o programa do Jack Taré É o programa do Jack Taré